Deputado Luiz Miranda, não se coloca a altura da imagem que tenta vender. Coragem, deputado. Não é só para brincar na internet. Aqui é uma coisa muito séria. O senhor voluntariamente compareceu na CPI. E como é que eu provo se o presidente disser que eu estou mentindo, senador? E como é que eu provo se o presidente disser que eu estou mentindo? O senhor voluntariamente assumiu o compromisso de dizer a verdade. Mas lhe falta coragem para dizer. Então não assumisse o compromisso. Fizesse como vários outros fizeram. Não tiveram coragem de assumir o compromisso de dizer a verdade. O senhor assumiu o compromisso. E agora aqui, diante do Brasil, não tem a coragem de falar o nome. Eu falo. Deputado federal Ricardo Barros. Será ouvido se a CPI assim o entender. A gente precisa ter tudo claro nesse país. Só vai mudar o país, como o senhor disse que quer mudar, quando as pessoas tiverem coragem. Especialmente as pessoas que... O senhor acha que eu já não tive coragem demais de estar aqui, senador? Você acha que eu e meu irmão aqui expondo, da forma que estamos expondo, dando chance de vocês concluírem o trabalho. Já não fiz uma grande missão por essa nação? Que talvez hoje... Perfeito da sua palavra. Muitos dos eleidores apaixonados... Continuem, senador. O seu irmão, sim. O seu irmão, que é um servidor público concursado, cumpriu a missão dele. O senhor faltou com a sua missão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora Presidente. Agora ouviremos a líder da bancada feminina, senadora Simone Tebbit. Obrigada, senhor presidente. Antes de eu começar na linha das minhas perguntas, questionamentos e algumas conclusões que já tenho, eu gostaria de, na linha do senador Alessandro, pedir aqui que, no espírito público, que parece que tem presente na alma e no coração do deputado, dos irmãos Miranda, que complete o depoimento a favor do país. É muito importante que diga o nome. Até porque não se preocupe. Vossa Excelência diz que não tem como provar, mas nós temos. Nós já temos indícios, nós já temos documentos e nós temos como rastrear. Se Vossa Excelência tiver a coragem de dizer o nome, eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra a Vossa Excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que querem saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. Pode falar o nome, deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe que, se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu vou ser perseguido. Já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, que foi uma promessa do presidente Tulio para mim. Já perdi todos os espaços, já perdi tudo o que eu tenho. Já acabaram com a minha política. O que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer. Eu respeito como parlamentar. Eu entendo a posição de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos buscar... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma, senhor deputado. O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Foi o Ricardo Barros. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República, que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem dizia dinheiro público das pessoas morrendo na porra desse Covid?